É, rapaziada, não vai dar não, viu? Eu vou ter que me exaltar e eu vou ter que dar uma de farinha de Germano Filho. Ridículo, 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 ridículo. E mais uma vez, ridículo. Rapaziada, é inadmissível hoje. Eu já, ultimamente, eu já tô muito saco cheio de assistir jogo 9 e meia da noite. Por exemplo, eu assisti Tuano e Náutico, 9 e meia da noite, um jogo horroroso. O cara fica até quase meia-noite assistindo o jogo horrível da Série B. A vontade o cara tem é de dormir, ou de dormir ou fazer outra coisa. Tudo menos assistir o jogo de 9 e meia da noite. E aí, o que é que os caras fazem? Vamos lá. Eu vou colocar informação e vou complementar a opinião, que já tá muito clara pra todo mundo. É uma insanidade mental pra mim, em 2022, a gente ter jogo de 9 e meia da noite. E ainda mais na Arena Pernambuco, que talvez esteja até chovendo, é de uma loucura inacreditável. Mas enfim, vamos lá. Vamos pra informação. Esporte Ponte Preta será na quinta-feira, no dia 2. Ok, a mudança de dia é compreensível. Acho que tinha que se mudar o dia, sim. Porque, pô, muitos mortos aqui em Recife pela questão do deslizamento de barreiras. Muitas chuvas ainda, todo mundo querendo dar aquela aliviada e tal, deixar passar água. Ok, ok. Mudar o dia, compreensível. Quinta-feira. 9 e meia da noite. Na Arena Pernambuco. Afasta qualquer torcedor, irmão. Já tem os 4 ou 5 falando. Eu vou nada, 9 e meia da noite. Tá doente, pô. Na Arena Pernambuco. Tem que ser um louco, praticamente. Talvez eu vá, pô. Talvez eu vá. Não, tô zoando. Motivo do horário. Novo voo da Ponte Preta só chegará na quarta-feira à noite. E por isso, o jogo só pode acontecer nesse horário. A solicitação do esporte era que a parte da fosse às 20 horas. O esporte tá muito claro aí pra todo mundo. Não tem culpa nenhuma do horário ser de 8 horas da noite. Ser de 9 e meia da noite. Porque eles solicitaram pra que fosse às 8. Mas, sendo bem sincero, qual seria a diferença? Talvez seja alguma regra na CBF. Aquelas regras que não servem pra nada, né, rapaziada? Como se é? Pra criar uma boa regra, alguma regulamentação boa, eles não criam. Mas pra aplicar a regra ruim, eles são gênios nisso aí. Vamos supor, qual é a diferença? Ah, sei lá. O voo da Ponte chega às 8 horas da noite, por exemplo. Aí não pode colocar o jogo de 8 horas da noite no dia seguinte. Qual é a diferença do jogo ser de 8 horas ou de 9 e meia? Qual é a grande diferença técnica que vai acarretar, que o Aponte vai ganhar ou vai perder por isso? Do jogo ser 1 hora e meia mais tarde ou mais cedo? Não tem sentido isso pra mim. Mas beleza, a regulamentação, ok. Por falar em regra, regulamentação, lei, não sei, irmão. Se eu fosse presente na CBF ou tivesse algum poder de alterar horários no futebol brasileiro, seria... A partir de 2023 é proibido, lógico, salvo alguma exceção, se acontecer algum problema, ok. Mas a partir de 2023, ano que vem, é proibido o jogo depois das 8h45. Bater o 8h45 tem que começar o jogo. Por exemplo, pode ter jogo de 9 e meia começando de 9 e meia, não. Novamente, eu volto a falar, proibido começar depois das 8h45. Beleza, o jogo 8h45 termina às 10h30, 10h40, 11h15, 11h20 e o cara tá chegando em casa. Agora, a Arena Pernambuco, quem conhece sabe, é longe, deslocamento horroroso, dependendo da circunstância, trânsito. Se tiver chuva, afasta mais ainda o público. Então, assim, é uma insanidade mental, praticamente, você colocar um jogo desse pra 9 e meia da noite na Arena ainda mais, tá? Se fosse na ilha, condenaria do mesmo jeito, mas na Arena é pior ainda, irmão. Me causa revolta, eu não consigo ficar... Ah, tô tranquilo, não consigo, não consigo, não consigo, não. Achar isso normal, não. E só mais um detalhe, né? Esse jogo aí poderia acontecer, por exemplo, numa sexta-feira. Sexta-feira? Oito horas da noite? Bem simples, ninguém precisa ser higiene. Por que podia ser na sexta, por exemplo? O esporte jogar na quinta, né? O Google ainda não atualizou, mas o jogo vai ser na quinta, beleza. O esporte só volta a jogar na quarta, é basicamente uma semana, mas vamos supor que fosse na sexta. O esporte teria ali cinco dias, pô, é um tempo bom. A ponte, quatro dias, é um tempo ok também pra jogar na terça, então não teria um grande prejuízo pra nenhum dos dois times. Então, é falta de senso até. Ah, mas na TV, nesse horário, rende mais de dinheiro e tal. Irmão, não dá. Eu não engulo não, respeito quem gola, respeito quem acha legal isso aí. Eu acho simplesmente ridículo o que fazem com os horários dos jogos do Brasil. Eu falo aqui não pra detetar de nada, não. Enfim, eu espero que isso se mude, porque eu já tô de saco cheio. Tem jogo que a vontade de dormir é grande. E ainda mais, colocando o jogo pra acabar quase de meia-noite, é sacanagem. E aí Tchau. Tchau.